Opa aí, pessoal! Beleza? Aqui sou o Bazi, hoje com mais um vídeo de capuzera mobile aqui do canal. Só que hoje não estamos na versão global e sim estamos em mais uma beta que acaba de ser lançada. É uma beta que não tem várias e várias novidades da temporada 14, igual a gente costuma ter. E sim é uma beta focada em conexões e bugs, otimizações e tal. Porém, não sabemos se é um bug ou eles quiseram realmente estar liberando. Temos aí um novo equipamento tático chamado Headbet Sensor. Não sei se... não sei ele em português. E temos também um novo perk, beleza? Mas o foco de hoje, como se ela é título, ela está testando esse novo equipamento tático que eu joguei uma vez e já curti bastante. E pelo jeito vai ser ali algo que vai ser muito usado, tá ligado? Lembrando que o link para download vai estar aí na descrição. Baixe rápido para você estar testando as coisas aqui, que não tem muitas coisas, já fala para vocês. Mas baixe porque tem um número limitado de players. E para você estar entrando, precisa estar usando o VPN dos Estados Unidos. Eu, pelo menos, usei o VPN dos Estados Unidos para estar entrando, beleza? E, manos, como eu disse, não tem muitas novidades. Vocês podem perceber aqui que o ranked, inclusive, está na Season 7 ainda. A única coisa que eu percebi que tem de novo é o equipamento tático e o perk. E é por isso, inclusive, que eu não trouxe o vídeo específico mostrando a beta para vocês, como eu sempre trago. Porque não tem novidade nenhuma. E os bugs aqui, eu vou jogando aqui e tal. Se eu realmente perceber que eles otimizaram o game, eu falo para vocês, beleza? Mas bora focar aqui, manos. Como eu disse, hoje vamos estar jogando com o Hedbert Sensor. É um tablet que você consegue colocar, que você pega ele na mão, tá ligado? Você pode ficar o tempo que você precisar ele na mão. E aparece informações dos inimigos. Aparece aonde o inimigo está exatamente, cara. Aparece a distância que ele está e tal. Mano, é muito top. Vocês vão ver aí. Olha que bonitinho que ele é, velho. Muito top. Ele fica na mão, assim. Achei muito da hora. Tem até um cabo HDMI ali, ó. Uma entrada HDMI ali, ó. Mas bora aqui, bora, manos. Lembrando que vai ter outro vídeo no canal testando o perk, beleza? Fih, então, vou entrar aqui numa partida. Vamos ver aqui, casual. Inclusive, a gente já vê se tem algum novo mapa. Vai saber, né? Na que tal, Crash. É, pelo jeito. Deixa eu ver. Opa. É, o Hebert está aqui, que provavelmente vai estar chegando para a gente na temporada 14, né? Não chegou na temporada 13. Não vou estar jogando nele. Eu vou estar jogando no Nuggetown, Rússia. Porque é mais fácil da gente estar testando esse novo equipamento tático. Vamos ver aqui rapidão se veio algum novo Scroll Tricks. YV, choque. Não. É, pelo jeito não veio nada de Scroll Tricks. Operador. Vamos ver se veio aqui. Estou conferindo junto com vocês, beleza, manos? Não, nada de novo. Configurações. Vamos ver aí se liberaram alguma coisa nova. Certo. Deixa eu ver se liberaram. Não. Beleza. Tudo normal, pelo jeito. Aqui nas configurações. É, nada de novo, galera. Nada de novo. Por enquanto, o que eu achei realmente que mudaram, que adicionaram aqui, é esse novo Tatical e o novo Perk que eu vou estar trazendo o vídeo específico para vocês. Beleza? Loja. Nada de novo. E, mano, vambora que eu estou ansioso para mostrar isso para vocês que eu curti bastante. Então, bora que bora, molecada. Let it go, mano. Eu entrei aqui na partida. Arrumei meu HUD aqui rapidão e só se liga como esse bagulho funciona. Eu vou pegar ele aqui. Ele fica no equipamento tático. A gente clica aqui. Olha isso daqui, velho. Olha que top. Olha lá as informações. Olha isso, mano. Olha lá. Tem o cara ali. Ele mostra. Tem dois aqui na direita. Agora tem dois ali. Olha lá. Caraca, que louco, mano. Espera aí. Deixa eu matar aqueles caras. Para eu avançar para o meio. Rapidão. Eita, pega. Me salvar. Vamos colocar, vamos colocar. Vamos ver a distância que ele pega. É, na base deles não pegam. Você pode perceber, ó. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Olha lá, 23. 23 metros. Ainda não aparece. Agora aparece. Nossa, velho. É, a distância dele não é tão boa, não, cara. Tem que ser muito perto para estar aparecendo as informações. Caraca. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Vamos ver. Vamos ver se vai aparecer aquele cara. Cara, vai ser muito da hora esse bagulho aqui, cara. Cara, imagina no Search Destroy, velho. Como que vai ser o bagulho competitivo, tá ligado? Vai deixar muito mais... Nossa, vai ser muito louco, galera. Vai ser muito louco. Vamos ver, ó. Vamos ver se aparece, ó. Vamos ver se vai aparecer aquele cara. Olha lá, 23 aparece. É. Tem que estar meio perto para estar aparecendo as informações, tá ligado, velho? Não sei se vai ser... Acho que só por causa disso, talvez não seja muito utilizado, tá ligado? Acho que vai depender o mapa. Porque, ó. Ó, agora aparece, ó. 20, 15, 15 metros. Tá muito perto de mim. Olha lá, 7 metros. Mas ele morreu. Você pode perceber que os caras lá do ar já não aparecem. Vamos ver, ó. Agora apareceu. Parece que aparece em 30 metros. 30 metros já aparecem as informações. Cara, gostei, mano. Vai ser algo muito... É... Como posso falar para vocês? Cara, qual que é a palavra? Muito tático, realmente, tá ligado, mano? Vai ser muito... Da hora de ser utilizado ali. Por exemplo, você vai lá... Estar jogando uma ranqueada. Deixar um do seu time com esse negócio aqui para ver as informações, tá ligado? Por exemplo, um do seu time você coloca mais perto da base inimiga. Aí esse um do seu time fica passando a calma para vocês. Pô, tem um carinha ali. Fica esperto, tá ligado? Ele vai ser muito tático. Vai ser muito da hora. Eu acho que vai dar para fazer muitas coisas aí no próprio competitivo. Não sei se por causa dessa distância vai ser algo muito utilizado. Mas do jeito que eu estou pensando aqui, vai ser muito top. Vai lá, coloca o cara do seu time só para ele ficar fazendo isso daqui. Só de olho. Olha lá. Daí ele passa para vocês. Tem um cara de 19 metros. Vai ser muito top, moleque. E o som? É, mas já temos um bug aqui. Porque o som da M4 não está aparecendo não, velho. Não sei se é porque... É beta, né, galera? É beta. Mas o intuito dessa beta era estar corrigindo bugs. Ó, você pode perceber que o som da M4 não está saindo. Nossa, minha sensibilidade está horrível. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. E comenta para mim, galera. O que vocês acharam? Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Não mudou. Vai saber se tinha mudado alguma coisa aqui, né? Você pode perceber que meio que... Até a animação do míssil não está diferente, né, velho? Vou colocar. Mano, é muito top, velho. Parece Ryzone esse negocinho aqui, esse tablet. Olha lá, olha lá. 12 metros. Esse cara aqui na minha frente, ó. Cara, muito top, galera. O que vocês acham? Vocês acham que vai ser muito utilizado? Olha lá. Olha lá, aparece vermelho quando está muito perto. Que louco. Será que aparece mais alguma coisa? Deixa eu ver se... Ah, não. É, eu tentei clicar o botão de atirar enquanto estiver usando isso daqui. É, eu acho que é só isso que ele faz mesmo, né? Mostra onde está o cara. Mostra os metros. Muito louco, galera. Muito louco. Curti, curti, mano. Caraca, vai ser muito top, velho. Vou ficar muito pertinho do cara. Pertinho do cara. E demora para atualizar. Você pode perceber que demora alguns segundos para estar atualizando, ó. Continuou. Vamos para longe, vamos para longe, ó. Olha lá, demora uns 3 segundinhos para estar atualizando, está vendo? 11. Não é 100% em tempo real. Que louco, moleque. Curti, curti. Vai ser algo ali que pelo menos um do time vai ter que ter, tá ligado? Mesmo não tendo o alcance tão bom. Mas é isso, galera. Cara, eu achei muito legal, mano. O jeito que ele funciona é muito da hora, tá ligado, velho? É algo que vai ser... Mano, muito top, muito top. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Comentem para mim, galera. O que vocês acham? Eu posso estar esquecendo alguma coisa. Ele pode estar fazendo mais alguma coisa que eu não percebi, mas... O principal objetivo dele é estar aparecendo onde os inimigos estão. O metro e tal. E isso, para mim, já está show de bola. Mas é isso que o galera falou. Eu fui lembrando que já já tem vídeo do novo perk, beleza? É nóis. Eu fui lembrando que já está aparecendo onde os inimigos estão 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 aparecendo onde